Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje eu quero contar uma história engraçada que aconteceu na sexta-feira, dois dias atrás Estava saindo aqui do meu trabalho estava estacionado nesse lugar que eu estou O que que normalmente eu faço? Eu saio do meu trabalho tranquilinho, andandinho venho aqui no carro, dou uma olhada se o carro tá limpo dou uma batidinha nos tapetes e tal ligo o aplicativo e fico aqui dando bobeirinha uns 5, 10 minutos porque eu já estou no meu trabalho mesmo dou uma relaxadinha se chamar eu saio, se não depois eu saio então estava aqui nesse ritual de sempre na sexta-feira e tocou o meu aplicativo para a frente da fábrica que eu trabalho eu estou na portaria 2, que é nos fundos tocou para a frente da fábrica eu falei, vou lá ver o que é pode ser um colega então eu fui até lá, embiquei e bem na frente tem um ponto de táxi então tinham dois carros parados eu passei pela portaria eu embiquei na portaria no lugar que ficou em bica para fazer o retorno cancelaram a corrida e os taxistas olhando para o celular e rindo falei, nossa, que engraçado bicho vocês fizeram vir da portaria 2 até a portaria 1 é... nisso aí já tocou o meu aplicativo e fui para a próxima corrida quando eu tive um tempinho o que eu fiz? eu abri meu aplicativo fui lá no registro de viagens cliquei nessa viagem que estava sendo cancelada e reportei para a Uber que o usuário era um taxista e quando eu cheguei ele cancelou a corrida e ficou tirando sarro da minha cara no sábado a Uber respondeu a minha mensagem que tomaria as atitudes devidas com o usuário pois este usuário está prejudicando o funcionamento da plataforma é claro enquanto este taxista estava brincando comigo que estou atrapalhando o trabalho dele outro usuário que estava talvez próximo de mim pediu o Uber e não tinha um carro disponível porque eu estava me deslocando até esse cara que ia fazer esta brincadeirinha não foi nada demais ninguém morreu mas é isso aí se acontecer com vocês de chamar num ponto de táxi e for um taxista o cara vai cancelar a viagem porque ele não vai pagar os 3,75 para você do cancelamento você pega, reporta para a Uber e a Uber vai tomar as atitudes devidas com o passageiro não sei se era a primeira vez que ele estava fazendo isso ou se ele sempre faz isso mas provavelmente logo ele vai ficar sem acesso ao aplicativo tudo bem galera? então é isso aí taxista tentou trollar reporta para a Uber e vida que segue beleza? valeu pesada tudo de bom com vocês